O regresso de opiniões com o nosso convidado habitual de segunda-feira, José Rocha Diniz, diretor do Jornal Tribuna de Macau. Boa noite. Desde logo as eleições em Hong Kong a marcar a atualidade. Bom, e como se previa, continua a não ser um sofrágio universal, de maneira que não vale a pena estar a falar sobre o sofrágio universal, uma vez que não é sobre sofrágio universal. O que eu acho é que o modo como este processo decorreu deu uma forte queda na credibilidade do próprio processo eleitoral. Uma vez que o secretário-chefe de Hong Kong, Henry Tang, não aceitou de bom grado desistir da eleição, obrigou a uma interferência da China, que neste caso foi muito clara, porque de um momento para o outro quem tinha assinado por ele passou a votar no senhor Leong e com isto mostra-se que realmente este processo é facilmente influenciado de uma forma formal, o que não estava provado anteriormente, pela China. E portanto, digamos que todo o processo eleitoral das regiões administrativas deste processo eleitoral fica em causa. Não há dúvida nenhuma, porque... O modelo está a esgotar? O modelo não está, enfim, não estará a esgotar, uma vez que em Macau vai continuar, não é? Mas, quer dizer, fica-se, ficou muito clara a interferência da China no processo eleitoral. Eu julgo que a China não queria isso, mas realmente a teimosia do candidato número 2 levou isso. Mas o processo está desenhado a que haja sempre interferência da China, se calhar não de uma forma tão clara como o Brasil que ficou em Hong Kong. Mas foi claríssimo, não é? Porque quem assinou, até hoje nunca tinha acontecido isso, quer em Hong Kong, quer em Macau. Quem assina por um apoia e acabou, não é? Mas neste caso houve 90, quase 100 votos de pessoas que tinham assinado pelo senhor Tang e que acabaram por ir parar ao senhor Leong. Então o que é que isto significa? Aliás, sabe-se, foi durante este, na última semana, não é? Houve frequentes notícias de que a China, através do seu gabinete de ligação, tinha estado a mudar o sentido de voto dessa centena de pessoas, que ainda é muita gente quando estamos a falar de uma eleição feita por pouco mais de mil pessoas, não é? Mas, para todos os efeitos, Leong é o melhor chefe do executivo, ou poderá ser o melhor chefe do executivo do que Henry Tang? Essa coisa nós nunca sabemos, não é? Mas de qualquer modo acho que é continuidade, é muita continuidade. E o facto do senhor Leong ser um milionário que fez a fortuna no imobiliário, também, enfim, não mostra que seja algo diferente daquilo que tem sido o habitual em Hong Kong. O imobiliário é um setor muito sensível em Hong Kong, ao longo, pelo menos, das últimas três décadas que eu conheço, não é? E, portanto, é de admitir que, bom, é continuidade. O senhor é bastante dinâmico, tudo consta que é uma pessoa muito trabalhadora e muito dinâmica e, portanto, é natural que traga ideias novas, qualquer ideia nova. Agora, o sistema também está desenhado para a continuidade e, portanto, é a continuidade que vai continuar. Mas o Governo Central poderá mudar de atitude em relação à escolha do próximo chefe do executivo, por exemplo, de Macau, face ao que aconteceu em Hong Kong? Depois de sabermos que rejeitou definitivamente a possibilidade de sufrágio universal aqui na de Hong Kong, porque aqui em Macau tem havido sempre, e se te lembra, João, lembras-te, Jorge, de que na altura que Xuxaion concorreu, disse que não vai haver mais nenhum candidato e não houve mais nenhum candidato. Não houve esta competição com uma pessoa que claramente não tinha condições nenhumas de aceitabilidade dentro da população de Hong Kong. Mas foi até ao fim, insistiu até ao fim e, nesse aspecto, considero que teve um gesto de degradação do próprio sistema, tal e qual como ele próprio aceitava, que é vindo da China. Portanto, foi uma má escolha inicial de Henry Tang e que eu julgo que não terá efeitos em Macau, mas foi uma forte manchadada ao sistema, não tenho dúvida nenhuma disso. Sobretudo à sua credibilidade. Há credibilidade, é da credibilidade que estamos a falar, porque não é suposto, vamos lá ver, uma coisa é nós imaginarmos que a China que faz lobby e que diz isto ou aquilo. Outra coisa é ficar muito, isto ficar demasiado claro, foi demasiado claro porque houve 100 pessoas, quase 100 pessoas, que assinaram e que depois passaram para o outro sem darem qualquer explicação. Tudo isto foi muito mal conduzido. Estiveste recentemente em Portugal, um olhar sobre o que se passa? Olhar triste, em primeiro lugar, não é? Olhar triste, porque realmente a situação está muito confusa, complexa. Bom, eu ouvi muitas... Em termos económicos e até em termos sociais. E até em termos sociais. E em termos políticos também não está muito simples. Bom, eu diria que ouviu-se muita gente, eu ouvi muita gente, porque hoje em Portugal todas as estações de televisão e rádio não falam de outra coisa que é a crise. Sobre esse aspecto, julgo até que muitas das pessoas desligam bastante a televisão para não estarem tão preocupadas com o dia-a-dia que já lhes está a chegar aos vossos. De tudo o que eu ouvi, ficou claro uma coisa. É que não se trata de uma situação de hoje. Não se trata de uma situação conjuntural. Isto tem raízes muito fortes do sistema, do próprio sistema democrático português, que foi de algum modo pervertido ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. E pervertido num sentido de que... de ir contra a própria democracia. Ir contra a própria... Porque a democracia é um sistema que se quer justo, que se quer equitativo, que se quer solidário. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi grupos de interesses muito fortes que tomaram conta do país, incluindo os grupos de políticos que transformaram, perverteram o próprio sistema. Basta dizer que os deputados continuam a ser... a estar nas ordens do partido e, portanto, não têm possibilidade nenhuma de estarem a dizer ao chefe do partido, não faça isso ou não faça aquilo. Acabam por obedecer claramente. Mas há uma crise internacional que deixou marcas profundas. É isso que eu estou a dizer. Essa crise internacional veio aprofundar... Portanto, a crise já existia em Portugal. A crise internacional veio... Por exemplo, o desemprego já existia. Há 20 anos já havia 500 mil desempregados em Portugal. Só que agora já passou um milhão. Bom, e portanto, a crise internacional veio provocar o aparecimento, o bergotar disso, mas também veio provocar uma outra coisa, que é um debate muito completo de todo o sistema. E nesse aspecto acho que podemos estar, de algum modo, com esperança de que alguma coisa vai mudar. Porque, de todo lado, se vai assistindo ao debater de todo o sistema, debatê-lo de uma forma muito clara, profunda, e percebendo onde é que... também sem fronteiras. Como estava a falar há bocado, não é? Os próprios deputados estão em causa. O próprio sistema de eleição em causa. Os próprios partidos estão, eles próprios, também em causa. E tudo isso é um debate muito interessante que pode ser que traga bons resultados para Portugal. Para terminarmos, o Papa Bento XVI está na América Latina. É a sua segunda visita à América Latina desde 2005, o início do seu pontificado. O que há a esperar desta visita que inclui, depois do México, Cuba? Cuba. Chega hoje? Exato. Esta madrugada? Na próxima madrugada chega a Cuba. Bom, temos que nos recordar do Papa João Paulo II, que há 14 anos esteve em Cuba. E que foi uma visita que foi recebida com uma enorme expectativa em relação às possíveis mudanças em Cuba. Que depois acabaram por não ocorrer, não é? E é bom que a gente, em relação às expectativas, ponha sempre, recorde a história, não é? Também, agora, na viagem, já no avião, parece que Bento XVI disse que Cuba necessita de um novo sistema. O comunismo já mostrou que está ultrapassado e que precisa de um novo sistema. Bom, parece que vai ser a única acentuação política de toda a sua presença em Cuba. Bom, onde as autoridades já fizeram algumas tensões de... Preventivas. ...ativistas até das mulheres de dissidentes. É, preventivas. E, por outro lado, a Igreja Católica tem um grave problema em Cuba. É que tem estado a perder apoio em comparação com as ideias batistas. E, portanto, fica-se na dúvida se esta visita não será mais... Não só em Cuba, como em toda a América Latina. Estão a perder tudo. Em relação a Cuba, concretamente, não é? Fica-se na dúvida se realmente esta visita não é mais para tentar recompor a Igreja do que estar a preocupar-se com os problemas, digamos, políticos. Em relação a Cuba, tem havido uma evolução. Mas tem havido uma evolução muito lenta e acho que não é de prever. Pelo menos até que os irmãos Castro saiam desta terra, julgo que será difícil haver uma alteração considerável em Cuba. Não vejo nenhuma hipótese, depois destes meses todos em que Rúlio Castro está à frente, se tivesse que fazer grande reforma, já tinha feito. Fez algumas, mas são claramente muito poucas e uma delas é fundamental, que é a liberdade para a política. Essa é a fundamental. José Rocha Nix, obrigado pela presença habitual segunda-feira aqui. E... 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 Obrigado.